O Boto, que cabelo você vai cortar aí, Boto? O Boto, me fala. O tapa no cabelo. O que tapa no cabelo? Não tem nada aí, mano. Só uma barba, só uma barba. Nossa, mano. Nossa, nada salva essa careca feia, hein? Ah, não tá pegando, velho. Os caras me chamam de bombom serenato essa careca. Rapaziada, hoje teve uma espécie de reunião aqui, não sei o que. E o Alexandre veio aqui, ó, pra fazer, tipo, uns cortes na cabeça de todo mundo. Ficou da hora, ficou bacana. Nossa, fui usar esse filtro com... parece que eu tô usando batom, mano. Enfim, negão, valeu pelo corte da hora, tá ligado? Gostei. E aqui, ó, seu sonho até... Ai, meu Deus do céu, esses caras... Ai, bati aqui minhas costas. O que você vai cortar aí, Boto? Vou fazer um degradê. Um degradê? Eu vou fazer um símbolo da Nike com o cabelo. Dá, vamos lá e sem. Eu quero fazer com o cabelo. Massa. Vamos fazer mesmo? Vamos, vamos, mas vai tirar. Tá, porra. Ah, não, ô, para de novo, mano. Sai, para. Pai, tá dando um grau no cabelo aí, né, mano? Salve, galera. O que você quer ir, Conola? Eu quero coisar. Conola, você não sei. Ô, boto, ô, boto. Minha boca vai lá. Você vai mandar... Você vai mandar... Vai meter essa... Aí, ô, quem disse que anotei o cabelo? O bagulho é louco, bicho. Ô, você fala, gente. É só para dar um tapa só? Ah. Só para dar um tapa? É. É, eu tomo um tapa. Aí, Thiago, ó, de cabelo, ó. Nossa, boto, parabéns. Você viu, pai? Nossa, tem uma dobrinha aqui atrás, boto. É, uma boca. E olha que legal, rapaziada. O pessoal está tirando aqui hoje a tenda, que a gente vai fazer uma lavagem. Porque, pai, que dia que vai ser a inauguração da loja? É no sábado. Sabadão. Vai ter a estreia da loja Renato Garcia, rapaziada. A gente vai deixar o endereço aqui para vocês. Então, não esquece. E olha que bagulho legal, ó. O Renato vai fazer um negócio assinando lá no meu Camaro. Tipo, quem for lá vai poder assinar no Camaro. A gente vai fazer uns stories, umas filmagens bem legais, rapaziada. Então, inauguração da loja Renato Garcia, sabadão. Vou deixar o endereço aqui e vocês vão lá, fechou? Ah, tá vendo? Não fica assim? É, tipo rindo, rindo. Ah, que isso? Que isso, velho? Sai, era bonito. Cabeça de? Tá bem empinhando. Ó, estão passando o pano aqui, ó, na casa. Ficando limpinho, aí, ó. Aí, você vem pelas marcas, ó. Você vem pelas marcas de terra. Quem tá ali? Skydo, sabe o que você virou? Olha aí, minha filha. O que você se transformou? Ó, e dorme ainda. Ó, a cor da... Só um limpinho, ó. Aí, você vem aqui onde ela tá. E não adianta, gente. Pode dar oito banho nela no dia. Ela vai pra terra e faz isso aí, ó. Pra segunda garagem da Ferrari... É possível, velho. Ó lá. Eu passei sim, não faz um dia. Chama. Próximo dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri